O Senhor é bondoso e compassivo É bondoso e compassivo O Senhor é bondoso e compassivo É bondoso e compassivo Bendize, ó minha alma, o Senhor E todo o meu ser, Seu santo nome Bendize, ó minha alma, o Senhor Não te esqueça de nenhum de Seus favores O Senhor é bondoso e compassivo É bondoso e compassivo O Senhor é bondoso e compassivo É bondoso e compassivo